Após as confraternizações e festas de final de ano, algumas pessoas planejam começar uma atividade física em 2023 e compensar os exageros. Mas além disso, manter uma prática de exercícios traz benefícios para a saúde e para o corpo. O cardiologista dos hospitais Marcelino Champagnat e Cajuru, em Curitiba, Vinícius Oropop, explica que antes de começar a se exercitar, é importante consultar o médico. Se você apresenta algum sintoma, como dor no peito, falta de ar, desmaios, alguma intolerância ao exercício, ou tem conhecimento de comorbidades e não sabe se elas estão controladas ou não, é importante você avaliar com um médico ou algum outro profissional de saúde para ver se você apresenta condições de saúde para iniciar uma prática de atividade física segura. Caso esteja tudo bem em relação a isso, ou você não tem sintomas e comorbidades, você pode iniciar uma atividade física leve à moderada. Não há contraindicação para quem tem comorbidades, porém é importante buscar uma atividade prazerosa. O cardiologista explica que os exercícios aeróbicos e musculação trazem benefícios para a respiração e articulações. É importante a gente frisar que a atividade aeróbica, a atividade como correr, natação, é uma atividade que traz benefícios cardiovasculares, mas as atividades como musculação, alongamentos, yoga, pilates, também são atividades que trazem benefícios, principalmente também pela prevenção de lesões osteomusculares, pelo fortalecimento dos nossos ossos e articulações e pelo nosso bem-estar. Evitar o infarto, AVC, além de ter uma boa qualidade de vida, são dicas do especialista para que você saia do sedentarismo. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira.